Boa tarde, vamos dar continuidade à série de seminários em pesquisa do Centro de Pesquisa da Clínica Epidemiológica da USP e no nosso centro nós sempre temos pessoas realizando o pós-doutoramento e hoje temos a honra de mostrar os resultados da Viviane Cálice, que é uma médica nefrologista residente em Joinville, Santa Catarina. Ela está trabalhando com os dados do ELSA e vai apresentar para nós agora, né, o que é o fruto da pesquisa dela. Viviane, por favor. Boa tarde, boa tarde a todos. Obrigada, professor. É uma honra estar aqui de novo, né, eu passo um filme na cabeça, fazem cinco anos que eu comecei o pós-doc, no meio disso veio pandemia, veio uma filha linda de três anos e pouco e eu estou bem feliz de poder estar aqui hoje compartilhando com vocês um pouquinho dos nossos resultados. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a associação entre os aminoácidos de cadeia ramificada e função renal. A gente fez dois tipos de análise no estudo ELSA Brasil e eu queria trazer para vocês um pouquinho do background dos aminoácidos de cadeia ramificada. Então, a gente tem, são aminoácidos essenciais que tem propriedades proteicas anabólicas e foram estudados em vários distúrbios que levam a perda muscular. Eles afetam o metabolismo das proteínas, a neurotransmissão e o metabolismo da glicose, regulando positivamente os transportadores de glicose e ativando a secreção da insulina. Entretanto, os níveis elevados de BCAA, que é a sigla, né, dos aminoácidos de cadeia ramificada, podem ser o resultado de um metabolismo prejudicado que geralmente é elincado a algum tipo de doença. Na literatura já existem múltiplas evidências de que os BCAAs são associados a alguns distúrbios orgânicos. Entre eles a gente tem a obesidade, a adiposidade, alteração da glicemia de jejum, resistência à insulina, hipertensão, deslipidemia e doenças cardiovasculares. Isso em estudos transversais e em estudos longitudinais. Inclusive, um dos estudos do grupo também evidenciou a associação entre os aminoácidos de cadeia ramificada e a incidência de diabetes na mesma cor. O que a gente sabe em relação a esses aminoácidos e o rim? A gente sabe que a doença renal em si, quando se tem um alto teor de ingesta proteica, existe um risco aumentado de acelerar o dano renal e que a doença progrida. Isso acontece dentro do fluxo plasmático renal, que leva a um aumento da taxa de filtração glomerular, mas também por um aumento da expressão renal de alguns genes pró-inflamatórios. Por isso, então, se apoia bastante que uma forma de evitar a progressão da doença seria a restrição proteica, o que leva à redução dos níveis circulantes desses aminoácidos de cadeia ramificada. Dessa forma, o que a gente encontra em grande parte publicado na literatura, considerando os BCAAs e a função renal, é justamente trabalhos que mostram os benefícios ou ausência de malefício da suplementação desses BCAAs nesse grupo de pacientes. Entretanto, quando a gente vai olhar para a literatura em relação aos níveis de BCAA na função renal como um todo e o que isso poderia ter de associação a longo prazo, os dados são bastante escassos. Por conta disso, então, a gente resolveu avaliar a associação entre os BCAAs e a função renal de duas formas, através da análise transversal e da análise longitudinal. O estudo transversal, a gente teve, então, como objetivo avaliar se existe a associação entre os BCAAs e os marcadores de função renal. E esses marcadores foram, então, definidos como taxa de filtração glomerular estimada, baseada na creatinina cérica, e utilizando a fórmula de estimativa de CKD-EPI do ano de 2012, sem considerar o componente de raça. Bem como a avaliação da relação albumina-creatinina em amostra de urina isolada após o intervalo noturno. Esses dados foram capturados na onda 1, que a gente considera como baseline, e na corte de São Paulo, porque é a única corte que possui, então, a mensuração dos BCAA. A gente incluiu, como eu comentei, a corte de São Paulo, foram excluídos aqueles pacientes que não tinham algumas variáveis de interesse, como a própria mensuração dos BCAA, albuminúria-creatininúria em amostra isolada, taxa de filtração glomerular estimada, e as co-variáveis de interesse para ajuste dos modelos. Então, como eu comentei, os desfechos foram avaliação da taxa de filtração glomerular estimada pela fórmula de CKD-EPI, sem levar em consideração a raça, para o cálculo da taxa de filtração, a relação albuminúria-creatinina em amostra isolada. Os aminoácidos, eles foram, então, avaliados por meio de insinuância magnética nuclear, medida no soro dos pacientes de São Paulo. As análises, a gente avaliou, então, a parte descritiva de acordo com a distribuição das variáveis, mostrando os resultados como média e desvio padrão ou mediana intervalo interquartil. Para comparação entre os quartis do BCAA, nós utilizamos, então, o teste de quadrado independente para as variáveis qualitativas e a nova para as variáveis que tinham distribuição normal. Em relação à associação, nós utilizamos os modelos de regressão linear, múltiplo e hierárquica para avaliar, então, se existia associação tanto com o BCAA total quanto as suas subfrações e a taxa de filtração glomerular ou albuminúria. Nessas análises, a gente fez a regressão linear para as variáveis contínuas e depois nós estratificamos a taxa de filtração glomerular dentro do que é classificado como doença renal crônica, ou seja, menor que 60 ml por minuto, e a albuminúria creatininúria maior que 30 mg por grama de creatinina. Esses modelos a gente ajustou para algumas covariáveis que poderiam ser covariáveis de confundimento. E as análises foram feitas no SPSS. Então, partindo do N total do ELSA Brasil, que é mais de 15 mil participantes, nós realizamos a nossa análise através, após excluir os pacientes que tinham dados faltantes, nós finalizamos, então, com uma análise de 4.900 pacientes. O Banco de Dados de São Paulo conta com 5.000 e alguns pacientes, né, acho que 5.000 e 5.000, eu ia dizer 5.060. Então, é pouca coisa, né, a gente perdeu poucos pacientes para essa análise. Em relação à idade, a gente tem, então, uma média de idade de 51 anos, uma média de taxa de filtração glomerular de 84. Essa média, ela se encontra dentro do que a gente considera na classificação como não doente renal crônico. A média de BCAA foi 429. E aqui a gente tem a média das subfrações. E em relação às comorbidades, raça e sexo, a grande maioria da população era do sexo feminino. Grande maioria se autorreferia como branco. 32% dos pacientes hipertensos e 20% dos pacientes diabéticos. Quando a gente vai para a nossa tabela 1, que é a parte descritiva, a gente vê que a população, ela é bastante semelhante. Isso aqui é em relação aos quartis de BCAA, né, então, do quartil 1 para o quartil 4. A gente tem, o que chama a atenção é que a gente tem uma diminuição da proporção de indivíduos do sexo feminino. A gente tem um discreto aumento da média do índice de massa corporal desses pacientes, à medida que o quartil, que o BCAA vai se elevando. Então, como a gente comentou anteriormente, na literatura já se sabe que existe uma associação entre obesidade e BCAA. Da mesma forma, o diabetes, a gente percebe, né, um aumento da proporção de pacientes diabéticos à medida que os BCAAs também se elevam. Em relação à taxa de filtração glomerular, a gente tem um discreto declínio, à medida que o BCAA vai elevando no quartil. E a gente tem, então, aqui em relação a, da mesma forma, seja a taxa de filtração glomerular como variável contínua, ou então variável categórica, considerando a presença de doenças renal crônicas baseada nessa variável, que é a taxa de filtração, a gente percebe que aumenta discretamente a proporção de pacientes que têm uma taxa de filtração glomerular menor. Em relação à albuminúria e creatininúria, existe uma variabilidade bastante grande, né, então a mediana, ela fica para todos os quartis dentro do que seria a faixa normal, que é até 30, mas a gente vê uma variabilidade bastante grande, né, albuminúrias indo a quase 5 mil, né, então isso em amostra isolada. Em relação à proporção, considerando a albuminúria acima de 30, que seria a presença de doença, a gente também tem um aumento, né, da porcentagem de pacientes com albuminúria acima de 30, à medida que o quartil vai, nos quartis mais, mais distantes, eu posso dizer? Tá certo, né? Nos quartis mais, e superiores, obrigado por ser quartis superiores. Então, em relação às análises, às análises de regressão, a gente encontrou uma associação negativa entre taxa de filtração glomerular, estimada como variável contínua, para o BCAA total, as três subfrações em conjunto, e as subfrações leucina e isoleucina. E uma associação positiva foi encontrada para a relação albuminúria-creatininúria como variável contínua para os subgrupos de BCAA, isoleucina e valina. Eu vou mostrar para vocês agora os modelos, tá? Então, aqui é o modelo... Como é que a gente fala? Não sei se a palavra em português. É cru mesmo. Bruto, obrigado. Então, o modelo bruto e os modelos ajustados. A gente teve, então, o primeiro modelo sendo ajustado para variáveis mais sociodemográficas, juntamente com o índice de massa corporal como variável contínua e status difumante atual. A gente percebe, então, que a taxa de filtração glomerular como variável contínua, ela se mantém, mantém a associação negativa e mantém a significância estatística, né? Para todos os ajustes. No modelo 2, a gente ajustou para o modelo 1 mais as comorbidades prévias dos pacientes. E o modelo 3, nós ajustamos para o modelo 2, juntamente com o ajuste para a CR e taxa de filtração glomerular, conforme a análise que a gente ia fazendo, né? Então, para as demais variáveis, a CR como contínua e taxa de filtração estratificada como doença renal crônica ou albuminúria acima de 30, nós não encontramos associação no modelo com todos os ajustes. E aí a gente vai olhar as subfrações e a gente encontra algumas diferenças, né? Então, nesse caso, para a taxa de filtração glomerular como variável contínua, ela se manteve com uma associação negativa. Para a CR, demonstra, então, associado com a isoleucina, uma associação positiva e também mantém a significância após todos os ajustes. Só ressaltando que para as variáveis quantitativas, a gente fez a regressão logística que demonstrou resultados semelhantes. A leucina, então, ela mantém a associação com taxa de filtração glomerular como contínua após todos os ajustes. É uma associação que é uma associação discreta, né? Mas ainda assim ela é presente. E a valina, a gente encontra a associação positiva apenas para a relação albuminúria creatinina e inúria acima de 30. Como a gente tem algumas características do grupo diferentes em relação aos quartis, a gente optou, então, por fazer algumas análises de subgrupo para avaliar se essas associações poderiam estar relacionadas com algumas características dos indivíduos. E a gente não encontrou diferença entre as associações. Da mesma forma, existe uma associação, para algumas variáveis, no caso, né? Para sexo, diabetes, hipertensão e índice de massa corporal. Para raça, existe uma associação encontrada principalmente em brancos, que a gente imagina que seja associada à composição da amostra, que é mais prevalente em brancos. A gente também avaliou a idade maior ou menor que 55 anos, e percebeu que também existe uma associação maior para aqueles pacientes que são mais jovens, que também pode ser algum viés amostral, né? Pelo tamanho da distribuição do grupo. Em relação à atividade física, leve a moderada, que é 90, quase 92% da amostra, a gente encontrou a associação mais importante nesse grupo de pacientes. Então, realmente parece ser alguma coisa mais amostral. Na conclusão dessas análises transversais, a gente percebe, então, que existe uma associação inversa da taxa de filtração glomerular com os níveis séricos de BCAA. Quando a gente avalia as subfrações, isso se mantém para a taxa de filtração glomerular. No caso da isoleucina, também associa-se com a albuminúria creatininúria. Existe uma certa tendência para a associação com taxa de filtração glomerular estratificada, mas ela ainda assim não é significativa. Leucina se mantém a associação com a taxa de filtração e a avalina mantém a associação apenas com a ACM. Em relação a... A gente vai falar um pouquinho mais da discussão em relação à literatura mais para o final, mas só para trazer para vocês o que traz na literatura é justamente o que eu comentei anteriormente, quando o paciente tem alguma alteração da taxa de filtração glomerular, você costuma encontrar níveis séricos de BCAA mais reduzidos. Então, você teria uma redução da taxa de filtração glomerular e redução dos níveis séricos de BCAA, que provavelmente está relacionada com as condutas que a gente tem na prática clínica de reduzir dieta hiperproteica desses pacientes para prevenir a progressão da doença. Então, a maioria da literatura que existe não descreve nenhum tipo de associação inversa. De qualquer forma, quando a gente olha para a média da taxa de filtração glomerular dessa população, a grande maioria não tem doença renal crônica. Então, quando a gente discutiu isso, a gente imaginou que pudesse ter alguma relação, alguma justificativa por trás desse achado relacionado às características da amostra como um todo, que não são, na grande maioria, doentes renais crônicos. Existem limitações nas análises transversais, para a gente encontrar a associação principalmente com desfechos. E, em relação ao albuminúria e BCAA, a gente encontrou achados semelhantes. Realmente existe uma associação positiva, e também, novamente, pode ter relação com a própria ingesta neuroteica, quando a gente avalia. O paciente que come mais proteína, eventualmente, se tem alguma lesão renal, você pode perder mais proteína pela urina da mesma forma. Então, e os próximos passos, então, desse projeto, foram, então, as análises longitudinais, que agora eu vou mostrar para vocês. Eu posso ir? Então, como objetivo das análises transversais, a gente teve, a gente quis investigar se existia, né, se os níveis de BCAA, eles prediziam desfechos renais. Desfechos renais de que forma? Então, a gente avaliou um desfecho composto, que era composto pelo declínio da taxa de filtração glomerular maior ou igual a 40% em relação ao valor basal, uma taxa de filtração glomerular estimada sustentada menor que 15, o desenvolvimento de relação albuminúria-creatinúria acima de 30, ou seja, aquele paciente que não tinha albuminúria elevada na onda 1, ele passa a ter na onda 2 e na onda 3, e a piora dos níveis basais de albuminúria em relação à anterior. Então, o paciente tinha uma albuminúria acima de 30, e essa albuminúria vai progredindo ao longo do tempo. Então, esse seria o desfecho composto que a gente definiu. Qual que é a nossa hipótese, né, que os níveis de BCAA avaliados de forma combinada ou individualmente seriam fatores preditores de desfechos renais nesse grupo de pacientes do ELSA Brasil. Então, novamente, analisamos a Corte de São Paulo, os critérios de exclusão foram novamente os pacientes com variáveis faltantes no banco de dados de interesse para o estudo, e os desfechos, como eu acabei de comentar para vocês. Isso vem em parte de um artigo que foi publicado agora em 2021, que são recomendações do que a gente tem que utilizar como desfechos para falência renal nos estudos relacionados à doença renal. Então, eles utilizam principalmente pacientes que... Algumas outras características que a gente, infelizmente, não conseguiu capturar como desfechos do estudo, como, por exemplo, realização de transplante renal, início de diálise, morte por falência renal em si, a gente tem no banco outras causas de óbito, né, uma taxa de filtração glomerular sustentada, como eu comentei, que foi justamente essa variável que a gente escolheu, um declínio, né, em relação à taxa de filtração basal de 40%, que novamente vocês encontram aqui. E aí, como, né, como nefrologista, que sou, né, a gente sabe que a albuminúria, ela também é um fator prognóstico para a progressão da doença, e por isso a gente colocou aqui, então, como mais uma variável para esse desfecho composto. Em relação às análises, novamente, a gente, então, apresenta as descritivas, né, de acordo com a distribuição da variável. O que me chamou a atenção é que esse grupo de pacientes, diferente do grupo anterior, é um N de 4 mil pacientes, um pouquinho mais, 4 mil e 16, apresentou a distribuição das suas variáveis como não normal, então a gente acabou utilizando realmente o Kruskal-Wallis para comparar as variáveis numéricas, né, e o Q quadrado para as variáveis quantitativas. Modelos de regressão linear foram novamente replicados, como a gente fez na análise transversal, agora para todas as ondas, os resultados foram semelhantes, esse daqui é muito dado, a gente não vai mostrar hoje. Em relação às análises de sobrevida, a gente utilizou modelos de Cox ajustados por algumas covariáveis que eu vou mostrar posteriormente, com o objetivo de definir como era essa associação com o desfecho composto em todas as ondas, tá? Ao longo das ondas, no caso. E a gente utilizou o SPSS novamente para as análises. Então, a gente parte, né, de 15 mil, que vai para... Ah, tá aqui, né? Eu nem tinha... Eu perguntei, às vezes eu estava ali, desculpa, pessoal. Leva lá. Então, excluindo os dados faltantes, né, a gente tem um N de 4.016 pacientes. Como que era esse grupo de pacientes, então? A mediana da idade, 50 anos. Índice de massa corporal, 26. A gente tem, né, uma variabilidade bastante grande do IMC. Grande, maior parte dos pacientes do sexo feminino, da raça branca. E aqui eu trouxe para vocês a média. A única variável que teve uma distribuição normal foi a média. Então, a média e desvio padrão para o tempo de segmento ao longo das ondas e o tempo total. Só para ilustrar para vocês como é que foi a parte mais descritiva de uma onda para a outra, né? Então, a gente tem uma mediana de taxa de filtração glomerular semelhante da onda 1 para a onda 2. Da onda 3, ela está um pouco acima do que a gente esperaria, do que a gente espera que seja, né, em relação às ondas anteriores. Até estive conversando com o Marcos e com o professor hoje de manhã, né? Isso aqui a gente vai estar reavaliando. Em relação ao buminura creatinina é bastante semelhante, né? A gente tem novamente uma variabilidade bastante grande em relação ao mínimo e o máximo dessa variável. Quando a gente olha para a doença renal crônica diagnosticada como taxa de filtração glomerular menor que 60, a gente percebe que à medida que o tempo foi passando, né, o número de pacientes com doença renal crônica foi aumentando, né? Então, na onda 3, a gente teria em torno de 15% dos pacientes com doença renal crônica através desse critério. Da mesma forma, albuminúria creatinina inúria, né, a relação acima de 30 que também é doença renal, a gente percebe também um aumento do número de pacientes em relação às ondas anteriores. E nesse caso, desfecho renal composto que eu estou apresentando para vocês aqui é da onda 1 diretamente para a onda 3, tá? A gente fez a avaliação de todos eles, eu vou mostrar depois na tabela descritiva, mas só para vocês terem uma ideia, né, que a gente tem um número de eventos de cerca de 11%, né, que é aquilo que a gente comentou, uma diminuição da taxa de filtração glomerular de 40% ou mais sustentada, taxa de filtração menor que 15% sustentada, ou alteração da albuminúria. E quando a gente vai para as análises descritivas, né, então a gente percebe mais ou menos a mesma distribuição. À medida que vai aumentando o quartil, a gente tem uma diminuição da proporção de pacientes do sexo feminino, a gente tem um aumento do índice de massa corporal dos pacientes e um aumento da proporção de pacientes diabéticos. E aqui eu coloquei todas as ondas juntas, onda 1, onda 2 e onda 3, só para a gente ter uma ideia, né, de como é a distribuição... distribuição da taxa de filtração glomerular ao longo dos quartis. Então a gente percebe novamente uma redução da taxa de filtração glomerular à medida que vai aumentando o quartil, tanto na onda 1, quanto na onda 2, quanto na onda 3. E quando a gente olha para os pacientes da onda 3, a gente tem uma diminuição bastante importante, né, a gente compara em relação à taxa de filtração glomerular em si no quartil mais elevado. Da mesma forma, a gente percebe, então, né, um aumento do número de pacientes com doença renal crônica através do critério de taxa de filtração glomerular, um aumento do número de pacientes com albuminúria acima de 30, que também configura a doença. E aqui, só para vocês terem uma ideia, a gente não teve muitos eventos quando avaliados separadamente, de onda 1 para onda 2, onda 2 para onda 3, né, e aí eu considerei depois para análise, para o modelo de COX, para apresentar para vocês, só o desfecho composto de onda 1 para onda 3, que teriam o maior número de eventos. Então, a gente vê, né, que em relação ao desfecho composto, que seria a combinação de todos eles, então o paciente teria ou um ou outro, né, quando a gente soma eles, a gente acaba ficando com o número de eventos zero. A gente tem, então, né, um aumento do número de eventos à medida que os níveis de BCAA vão aumentando. Tá bom? E aí eu fiz uma análise de regressão logística, só olhando como desfecho, esse desfecho composto da onda 1 para onda 3. E a gente percebe, então, que existe uma associação positiva entre o BCAA total e o desfecho renal, mesmo depois do ajuste para as covariáveis, né, os ajustes foram bastante semelhantes, aqui a gente fez a regressão logística, né, como eu comentei, então, é uma associação, a gente tem, o odds ratio não é muito alto, mas ainda assim existe, né, uma associação. E da mesma forma, para a valina, na verdade, ela não mantém, quando avaliada individualmente, essa associação, mas a gente percebe a manutenção da associação para a subfração de leucina, só para essa, isso, leucina e o BCAA total, então, provavelmente, essa associação é às custas da leucina. E quando a gente vai para a regressão de COX, a gente vê que existe uma associação entre o BCAA total e a subfração leucina e isoleucina com desfecho composto renal ao longo de todo o segmento. Então, aqui eu trouxe para vocês a regressão de COX, com modelo ajustado para IMC, raça, idade, sexo, tabagista, diabetes, doença cardiovascular, hipertensão, doença coronariana, dislipidemia, relação abominura e creatinura e taxa de filtração glomerular com variáveis contínuas. E você vê, opa, desculpa, esse aqui é o modelo, o output depois de todos os ajustes, a gente vê que existe uma associação positiva com o desfecho composto com BCAA total, da mesma forma com leucina, isoleucina, e a valina não trouxe porque a valina não mantém, a valina não é significativa. E aqui é os gráficos da regressão de COX para esse desfecho em que a gente tem, à medida que o quartil vai se elevando, os níveis de BCAA vão aumentando, a gente tem uma sobrevida menor ao longo do tempo e um risco acumulado do evento maior. Eu posso finalizar? Então eu trouxe aqui para vocês algumas publicações na literatura que mostram resultados também de associação em diferentes grupos de pacientes. A gente tem, nesse estudo, que é do Advanced Trial, eles avaliaram justamente como era essa associação com risco macrovascular, microvascular e mortalidade em pacientes com diabetes tipo 2. Foi um estudo de corte que avaliou mais de 3.500 pacientes como uma análise secundária do estudo principal. e a gente teve 655 eventos macrovasculares e 342 microvasculares, sendo que desses microvasculares eles estavam englobados na nefropatia, tá? Além de 632 eventos de mortalidade por todas as causas. Foram analisados alguns aminoácidos, inclusive os aminoácidos de cadeia ramexicada, isolocina, leucinivalina, através do mesmo método que usamos aqui no estudo ELOS. Entretanto, não existiu associação entre os BCAAs analisados em conjunto ou individualmente com eventos micro ou macrovasculares, apenas níveis baixos de leucinivalina que foram associados com mortalidade por todas as causas. Então, é um estudo que analisou essa associação, mas que não encontrou associação significativa especificamente com os eventos microvasculares renais. Esse é um outro estudo bem legal que avaliou também solutos urêmicos em geral e teve essa análise desses aminoácidos também, incluindo as análises dos aminoácidos de cadeia ramificada. Vocês podem verificar, essa é uma regressão logística, né, que avaliou alguns aminoácidos. Aqui a gente tem os BCAAs, leucina e valina e algumas das suas derivadas, derivativas que eles... E ele foi ajustado para a hemoglobina glicada, para a relação albuminúria-creatinina e na verdade aqui é albuminúria só, tá? Em amostra... Em amostra é isolada, mas é sem ser a relação. Taxa de filtração glomerular e todos eles, né, em conjunto. A gente percebe que existe principalmente uma associação significativa, mas até mesmo de certa forma um fator protetor, né? Entenderam? Em relação à leucina e o risco de desenvolvimento de doença renal em estágio mais avançado. Esse é um outro estudo que avaliou também vários tipos de polióis e incluindo os aminoácidos. Eles avaliaram 637 pacientes com diabetes tipo 1 aqui no caso, com tempo de seguimento de 5 anos e meio e avaliaram os eventos renais. Também tinham um desfecho composto, que era a diminuição em 30% da taxa de filtração glomerular em relação ao basal, progressão para doença estágio terminal ou mortalidade por todas as causas. E eles tiveram um número de eventos de cerca de 123 pacientes. Eu trouxe essa informação, mas eles não encontraram o mesmo tipo de associação que a gente encontrou, né? Novamente aqui eles encontraram uma associação mais protetora, você não tenha alteração, né? A isoleucina e a leucina elas são protetores para o evento. Mas o que me chamou bastante atenção é que a taxa de filtração glomerular dos pacientes era bastante semelhante. Então, foram associados, mas trazendo um risco menor do evento, certo? Aqui é um outro artigo que mostra a associação entre micro e macroalbuminura em pacientes com diabetes tipo 2 e os BCAAs. Então, eles fizeram um estudo de caso controle, pegaram 30 pacientes sem nefropatia, 30 com microalbuminura, 30 com macroalbuminura e 30 controles. E eles dosaram valina leucina e isoleucina novamente, além de outros aminoácidos, para avaliar se existia alguma associação com o risco de nefropatia diabética. E o que eles encontraram é que, na verdade, os BCAAs estavam aumentados no grupo de pacientes que tinha norma albuminura. então você vê aqui a coluna vermelhinha é norma albuminura. Então você tem níveis elevados de BCAA nos pacientes que tem uma albumina normal. E da mesma forma, no caso de pacientes com micro ou macroalbuminura, a gente teve uma redução, que daí seria o verdinho ou o roxinho, uma redução dos níveis dos aminoácidos em comparação com aqueles que não tinham. então isso pode significar o próprio mecanismo da doença, você tem mais perda e eventualmente você tem um nível cérico menor. Então, concluindo, nós demonstramos no nosso estudo uma associação positiva entre BCAA e o subgrupo leucina e os desfechos renais compostos ao longo do tempo de segmento de onda 1 para onda 3. E quando a gente faz análise de subgrupo, como a gente fez na análise transversal, as associações são mantidas. Então, vamos dar início às perguntas. O pessoal que estiver assistindo à distância também pode se inscrever. Alessandra. Bom, primeiro, parabéns, excelente trabalho, né? Fez o corte transversal e aproveitou aí o longitudinal do Elza. Muito bom. Eu tenho algumas dúvidas, na verdade, saber se você fez aí no background umas análises, porque você fez tanta coisa, né? Que eu fiquei curiosa. A gente sabe que cada vez mais as pessoas estão usando polivitamínicos, compostos de proteína, enfim, essas coisas. Então, acho que é muito pertinente essa sua análise aí. Não necessariamente a população do Elza, né? Talvez por isso que você não encontrou concordância aí. Mas uma pergunta é, a gente sabe que a creatinina pode estar elevada em pacientes que têm uma massa muscular maior. Você chegou a fazer alguma análise ajustando para a massa muscular? Porque a gente tem pela bioimpedância, né? Ah, sim. Não, não fizemos, professora. Nem análise para ajuste para a massa muscular, bem como não fizemos análise para a ingesta, que a gente também tem, né? Tem. Acho que seriam coisas interessantes. É que a ingesta você já respondeu, né? Você falou que não fez ainda, era uma alimentação. A gente não fez, acho que a gente discutiu, né, professor? Mas foi uma sugestão da professora Isabela, até. É o seguinte, quando nós recebemos os BCAAs, que foi aquele século, aquele milênio antes da pandemia, que a gente nem lembra mais, né? Nós tínhamos vários projetos a serem realizados. E um deles seria a validação da ingestão pelo QFA, né? Na primeira onda com o que nós tínhamos. Isso daí nunca foi prioridade para quem estava vendo a parte de nutrição, mas eu considero muito importante. Continuou. Até porque se a gente conseguir validade, é muito mais fácil você ter o cálculo do BCAA no QFA do que você ficar dosando por ressonância e tudo mais, né? Não, com certeza. Isso ela já comentou, porque vocês já sentiram falta disso, né? Por isso que a minha pergunta adicional é em relação à massa muscular, que eu acho que seria interessante. E você faria a massa muscular como? Circunferência do braço? Não, tem na bioimpedância. Ah, na bioimpedância. Ah, claro, óbvio. Mas a bioimpedância... É, não tem facinho para ajustar. É que a gente tem na onda 2, né? Mas, enfim. A partir de, né? Não, dá, né? A partir da onda 1, né? Enfim, mas acho que dá. Aí você tem que escolher qual que é o período. É isso que eu sempre fico na dúvida, né? Do ajuste. Aliás, nas análises longitudinais, você usa as variáveis da onda 1. Então, na verdade, as variáveis para ajuste da onda 1? Tudo da onda 1. É, então. Tem outra coisa também que acho que tem que ver. Ou colocar um delta de mudança, né? Das variáveis principais. Eu vou só pedir uma decisão e vou pegar um papel pronto. Ah, é? Ah, tá bom. Tá gravado. Mas, peraí, não entendi, Alessandra. Você pode repetir? Não, que ela falou que nas análises longitudinais, ela fez os modelos ajustados pelas variáveis da onda 1, IMC e tudo. Então, ela não comportou com as mudanças. Sim, mas não. Não, não sei se seria interessante isso que eu estou dizendo. Não, não. Não é do BBC. Não, não. Das variáveis já. Não, você está falando assim, se houve ganho de... Assim, sim. Poderíamos ter uma variável que seria ganho de peso. Que é o delta, né? Por exemplo. Essa seria uma variável. O ganho não é o delta, né? Porque pode ser a diminuição também, né? Não, sim. É. Diferença do peso corpóreo, por exemplo. Isso. Nas análises longitudinais, eu costumo usar o delta quando eu tenho as variáveis em vários tempos. É isso que eu estou sugerindo. Ou uso o delta, ou uso análises tempo-dependentes, onde você vê o papel das variáveis do modelo, se elas mudam ao longo do tempo e se essa mudança interfere na variável explicativa e no desfecho, no caso. Mas aí acho que é um pouco mais complexo. Acho que você poderia ver a mudança das variáveis de ajuste. principalmente o IMC e a massa muscular. Porque acho que a massa muscular está muito intrinsecamente associado tanto com proteína, né? BCA, né? Os animinócios amplificados como com a creatinina. Muito. Por isso que eu sugeriria. E aí depois, de repente, fazer uma análise estratificada, né? Também. Igual você pensou e os artigos também fizeram. Você viu que interessante da microobominúria, do nível. que é diferente. A análise como as variáveis estratificadas a gente fez, né? Você fez na transversal, né? Aí depois no longitudinal você fez também? Isso também. Tá, então. É, mas aí com essas mudanças depois. Mas excelente trabalho, né? A gente fica sempre pensando. Parabéns. Obrigada. Uma coisa que eu ia falar... Não estamos ouvindo. É assim. Oi? A gente está trabalhando com o BCCA aí. Da mesma fonte, né? Por ressonância nuclear magnética. O que a gente vê é que às vezes fazer de um aminoácido, dos três aminoácidos, às vezes fica pesado o artigo e às vezes é melhor você colocar só o efeito final. Porque senão fica muita coisa e você não consegue... Por que a valina se associa mas a isoleucina não? Então uma coisa que a gente pensou foi só trabalhar com o número total de BCCA. Ah, tá. Sem consideração. Sem a sub... Porque às vezes é difícil explicar por que um e o outro não. Não, então. A gente teve, né, professor, essa discussão em relação ao artigo do estudo transversal e realmente quando você vai buscar na literatura também não tem tanta informação quanto aos subgrupos, né? Tem essas que eu mostrei assim pra vocês que dá essa mesma variação de um pro outro. Então que a gente não sabe muito bem explicar, né? Explicar porque são todos ramificados mas o efeito é diferente, né? Uma outra coisa é que na ressonância nuclear magnética a gente tem também a alanina dosada se eu não me engano. Tem. E a alanina 60 por... Apesar da alanina não ser um aminoácido essencial 60% da alanina no organismo vem dos BCCA's. Então tá sendo uma coisa também às vezes de pensar em alguma coisa com isso. se quiser ver alguma coisa com massa muscular a gente tem um banco de 1500 participantes na onda 3 só que é onda 3 que é DEXA. Então talvez seja melhor do que trabalhar com a bioimpedância. Só que aí o teu tempo de seguimento ele cai. Se você quiser trabalhar com... Não, pra comparar fazer um... Sim, sim. Acho que sim. O banco de DEXA tá pronto já tá sendo usado só que são 1500 só da onda 3. Então é uma... E aí faria como se fosse tipo uma análise de subgrupo? Pra não... Não, não sei. A Lê falou sugeriu ver massa muscular por bioimpedância eu tô falando assim a gente tem uma dosagem uma medida, né por uma coisa melhor que a bioimpedância que são esses 1500 da onda 3 que tem DEXA e o banco tá pronto. Eu proporia que antes disso que se fizesse uma comparação do DEXA com a bioimpedância na onda 3. Não, dá pra fazer. Dá. Dá pra fazer. Mas o DEXA ele costuma ser melhor que a bioimpedância. Não, não, não. Muito bem. Mas dá, dá pra fazer. Um se torna gold standard e outro não. É um... É um... É um... É um... É um... Eu acho que até postado eu postei que a pessoa que ia fazer não fez. Não fez. sim. Então, na verdade tá até postado já se alguém quiser usar. E... Acho que é isso aí. Eu acho que talvez é usar o DEXA e se quiser comparar nessa mesma onda porque na onda 2 a gente não tem o QFA mas na onda 3 a gente tem 1500 1500 não, um pouco mesmo. Com DEXA, QFA e a bioimpedância. Sei lá. Se quiser fazer alguma coisa. Tomar. Viane, parabéns pelo trabalho. De nada, professor. Vou fazer alguns comentários até depois é legal ver se o Marcos tem a mesma a mesma percepção que eu. Eu acho a estatística do trabalho do longitudinal ela é muito desafiadora porque você está você está tem vários complicadores né? Você tem uma medida que a gente obtém essencialmente nas ondas né? Então a gente não sabe exatamente em que momento o seu evento aconteceu né? Então o que aconteceu ao longo dos 4 primeiros anos do segmento você só sabe no ponto da segunda onda e não tem você não tem como precisar onde aconteceu. Já teve desfechos do ELSA que foram estudados dessa forma então do diabetes acho que é o mais clássico pra gente citar né? Que teve todo um trabalho pra determinar qual era o momento mais próximo de quando a pessoa virou diabética e você tem variáveis independentes que mudam ao longo do tempo né? Então assim é uma análise que eu acho bastante sofisticada mas também acho que é uma análise que a gente vai começar a usar cada vez mais eu não sei se seria uma boa a gente até envolver pegar o caso que a Viviane tá estudando né? E talvez envolver o pessoal do IME até pra gente ganhar uma um certo isso uma expertise nesse nesse campo porque ele ele traz vários pontos Viviane que a gente vai se debruçar cada vez mais nas análises do ELSA e são bem pouco triviais assim né? A gente precisa acho que até a gente ganhar ferramenta pra conseguir resolvendo esses problemas né? Então fica só essa sugestão Marcos o que você acha desse desafio? É eu já tinha conversado com a Viviane o professor né? algumas análises que ela fez a gente já tinha conversado ela pensava de outra forma e a gente adaptou pra esse caso então assim algumas coisas a gente tinha conversado mas como o senhor falou ao longo do tempo a tendência é ir complicando mais e esse detalhe principal da resposta ser só de uma onda pode complicar realmente pode ser que tem que tomar um pouco mais de cuidado principalmente se fez uma regressão de copos só fez essa daí mas as outras variáveis como o professor falou elas estão variando ao longo do tempo e essa do desfecho mesmo que não é exatamente na onda pode complicar um pouco mais então tem que tomar um pouco mais de cuidado mas eu acho que o caminho é esse mesmo que é a parte de sobrevivência mesmo só complementar um terceiro ponto também Marcos desculpa e que também vai fazer cada vez mais parte do que a gente está estudando você está estudando algo que provavelmente tem um efeito pequeno perto das suas variáveis de confusão então o desenvolvimento de hipertensão diabetes certamente vai ter um efeito maior do que o efeito do aminoácido e a gente também ter segurança que a gente conseguiu o máximo possível controlar esse efeito é algo que para mim é um paper metodológico também dá para fazer e talvez a gente pudesse convidar o pessoal junto com o Marcos deixa eu só fazer um desafio para quem for falar nós começamos na onda 1 com 4.900 e na onda 3 nós estávamos com 4.061 a minha dúvida é o seguinte o nosso universo deveria ser o da onda 3 porque essa perda aí com certeza é diferencial não? acho que nenhuma corte faz isso na verdade a gente perdeu 7% da onda 1 para 2 e 12% da onda 2 para 3 a gente conseguiu 4.100 só que na onda 3 só que uns não tem exame porque eles responderam só o questionário aquela coisa e chegou nesse 4.016 o que acho que é sempre importante quando você faz esse tipo de análise prospectiva em que perdeu gente é que uma parte é morte e isso eu até me pergunto se aquele seu clearance aumentado ali de 91 na onda 3 não é porque já morreu todo mundo que tinha é um efeito de sobrevida se morreu todo mundo e aí você então uma coisa assim eu acho que a gente tem que tratar com mais cuidado quem morreu e quem perdeu de uma onda para outra esse 7% e 12% na verdade está juntando os dois é quem perdeu e quem não veio mas a gente tem uma variável construída que avisa direitinho quanto perdeu quanto morreu então acho que a gente tem que ter mais cuidado se não dá impressão que um monte de gente sumiu e na verdade não é isso outra questão também que tem que explicar é que uma parte esses 4.016 porque 4.016 vieram aqui e colheram a creatinina mas a gente segue muito mais gente pelo telefone só que ela não tem dinheiro para vir aqui e fazer os exames então tem que deixar se não dá impressão perder um montão agora o que eu acho que complica quando você tem um desfecho renal é porque ele não é único uma coisa é morte morreu ou não morreu outros infartou ou não infartou é que aí tem vários jeitos por exemplo tem gente que tem essa questão você pôs 4 alternativas mas tem outras tipo dobrou a creatinina tem um monte de coisa circulando aí então acho que esse é um outro problema que a gente tem medidas de desfecho que não são super padronizadas tem diferença entre um paper e outro então professora por isso até que eu optei por utilizar o que tinha né não entendi mas por exemplo eu já vi uma cara que falou assim ah vamos dobrou a creatinina uma pessoa que eu acho que pode ajudar a gente é a Silvia a Silvia ela está envolvida é porque ela está ela mexe mais com isso e acho que sim ela já está ela é coautora né mas acho que a gente tem que ver também eu acho que é um modelo para a gente fazer com o IME mesmo e aí para cada desfecho eu sugiro aí que ponha todos os desfechos possíveis que alguém já usou desde as dobrou esse que elas botou mas o que dobrou a creatinina e vamos ver eu acho que é um pouco igual aquela questão da progressão do CAC que você tem quatro opções de fazer né da mais fácil a mais difícil e até para ver se existe coerência entre elas que é uma coisa que a gente não sabe exatamente então acho que a gente poderia fazer alguma coisa de pegar todos os desfechos possíveis vai dar uma meia dúzia aí e ver inclusive se a análise por um superestima enfim eu acho que a gente entender direito o que está acontecendo né porque a gente não sabe é muito complexo nós terminamos a onda 3 quanto? a onda 3 em fim de 2019 tá porque nós temos toda a mortalidade até fim de 2019 não eu acho assim a gente tem duas opções para usar agora a gente tem o MACE que é o Major Adverse Events né Cardiovas Pro Events isso porque a gente só tem para doença química coronariana porque foi isso que liberaram então a gente tem 5 anos de evento fatal ou não fatal de doença química coronariana se quiser usar combinado a gente tem mortalidade até 2018 com 10 anos de segmento mortalidade geral e por doença cardiovascular e agora a gente vai atualizar até 31 de dezembro de 22 então são duas análises possíveis uma com mortalidade e a outra com o de seixo fatal e não fatal mas aí você o único de seixo fatal avaliado é doença isquímica coronariana não entra AVC e a gente só tem 5 anos de segmento né acho que é isso aí uma outra coisa aí também não sei se vale a pena tem o índice da mortalidade aí essa é outra história essa é outra história e tem que fazer rápido então só o que o professor tinha falado do N da onda 1 e da onda 3 a resposta é depende no caso que ela está fazendo para o modelo de Cox que é sobrevivência seria o N da onda 1 porque quem foi a óbito ou que saiu entra como censura então ele vai influenciar é verdade agora no de regressão logística aí seria da onda que foi aplicada tá perfeito mas a gente não tem que fazer que nem eles fizeram com diabetes eles calcularam quando foi que cruzou mas nós usamos a data da do exame da onda não da onda do exame quando foi coletado o exame é a mesma data da onda igual o que o que eles fizeram lá é quando é que a glicemia cruzou do patamar de 126 lá e aí eles com isso eles conseguiram dependendo do cálculo eles conseguiram aí uma data diferente e aí você consegue usar o Cox você consegue usar o Cox como para diabetes a gente consegue usar o Cox por causa disso porque na verdade eles calcularam o momento em que cruzou o ponto de corte aí tem que definir aí é sempre mais difícil embora na no diabetes também tinham três opções eles usaram a glicemia mas então você consegue usar Cox senão você não fica restrito a onda senão o seu tempo de seguimento depende mais de quando a pessoa veio na onda do que quando efetivamente ele aconteceu quando aconteceu o evento mas eu não sei nesse caso considerando que são ah tá é porque aí teve vários pressupostos né então eles fizeram o pressuposto que a glicose ela foi linear da onda 1 a onda 2 aí viu qual era o dia que mudava teria que fazer isso para cada onda dos desejos e qual aconteceu primeiro ou como são poucos né mas como nós estamos trabalhando com creatinina não é linear exato exatamente até isso tem que eu só queria eu queria fazer uma pergunta para vocês eu adorei a sugestão estou anotando tudo aqui só fiquei com uma dúvida quando vocês falam nessa questão da complexidade é principalmente se levando em consideração os ajustes mesmo é tá por conta de que eu estou usando quando a gente vai olhar a gente fica né porque eu estou vendo um paciente lá na onda 1 e 4 mil dias né depois na onda 3 então no caso eu posso usar o delta para algumas variáveis sim não sim tem todos esses né então por isso que eu estou o delta eu usei bastante já mas para a gente que não tem expertise dos estatísticos do INE mas no INE eles desenvolvem técnicas para você ver a mudança das variáveis que você dosa ao longo do tempo então por exemplo você pode fazer duas coisas vamos supor que você não queira mexer com essas ao longo do tempo que eu acho que você tem que mexer no mínimo você tem que fazer um delta você pode pegar as que foram dosadas uma vez só e se o efeito delas é diferente ao longo do tempo naquele desfecho é uma coisa que você pode fazer então é o tempo agindo na variável medida uma vez ou o que é mais interessante e aí você também precisa da ajuda deles porque eles que desenvolvem esses modelos é a variável que é dosada em vários tempos e o efeito dela no desfecho final porque ela é dosada a vários tempos então é uma variável que muda ao longo do tempo entendeu? que seria a própria taxa de ultrassom o número lar o número porque tem mais de uma dosagem ela muda mas as variáveis do ajuste também mudam então você tem várias coisas para fazer você pode pensar isso em relação ao desfecho e em relação às variáveis de ajuste eu especificamente fiz a crítica na questão dos ajustes porque você falou que você ajustou só com a variável da 1 da 1 além da questão da massa muscular que é uma coisa assim que cai em PG com a idade e tem relação com a explicativa e o desfecho resposta então por isso que eu acho que uma das que vai mudar bastante é você acrescentar essa variável de massa muscular entendeu? Obrigada Não, entendi ótimo, obrigada Uma outra coisa que a gente tem feito nos prospectivos é assim é fazer a incidência não da 1 da 1 para 3 mas fazer da 1 para 2 e depois fazer a para 3 porque com isso uma parte das pessoas que iam ser perdidas depois você captura quando você faz a 1 da 2 Eu fiz, professora eu só não mostrei é que era muita coisa dá uma diferença dá uma diferença boa você captura muito mais e vem Nossa, muitos comentários né, Iviane Muito legal, né, professora Só que Então o trabalho foi bom então temos que surgiram ideias né, de ser Eu acho que eu vou precisar me rematricular Então podemos ir adiante disso daí Então temos alguns compromissos agora da gente aprimorar essa análise que eu acho que é isso mesmo né porque são questões que vão vão ser a base nossa né Sim, estou esperando é, tem um tempão já até entrei acho que vou mandar e-mail para o revisor porque não recebi nada acho que eu vou mandar um e-mail perguntando porque não recebi nenhum retorno faz tempo Pois é Então, gente como não tem mais nenhuma pergunta vamos encerrar então até segunda-feira quando teremos mais uma apresentação aqui tá Então, boa tarde a todos Obrigada 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 Tchau 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 Tchau